Para o PSD o território conta todo e o interior do país é uma prioridade para as políticas públicas em Portugal por parte do Partido Social Democrata, eu diria que estamos aqui a cumprir vários objetivos da política. Coesão territorial, oportunidade aos jovens, formação política. Creio que se durante esta semana aqueles que aqui estão aproveitarem ao máximo como todos os outros fizeram em todas as outras edições anteriores, teremos aqui de certeza jovens mais bem preparados, melhor preparados para enfrentarem os desafios do dia-a-dia, mas sobretudo mais interessados pela causa pública e isso deve ser nota de realce e para mim enquanto Secretário-Geral do PSD é de facto um orgulho muito grande que o PSD possa ser, deixe-me dizer assim, campeão da formação política em Portugal.